Eu falo, galerinha Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano Que esse jogo, mano, é EREX, tá ligado? Que é o Drive Zone, mano E nós juntamos aqui, mano, já é o que? 1h da manhã, né, França? Cê tá doido, mano? 1h da matinha Passou gostosinha a hora, velho Passou, nós estamos jogando esse jogo desde 2h da tarde, eu já gravei Cês vão perceber que todos os vídeos de Drive Zone nós estamos com a mesma camisa E com o mesmo boné Porque tá tudo no mesmo dia, tá, rapaziada? Mas olha só, juntamos aqui 2.875.000 E, mano, eu fiz... Tava passando uma task da outra, né, França? Aí a gente fez as tasks e tudo e depois refez, né? Aqui, ó Nós fizemos... Nós fizemos as tasks, as duas tasks diárias, né? Tá faltando essa daqui, ó De 3 dias entrar pra eu garantir 25.000 Mas ainda não aconteceu E vamos que vamos Eu quero mesmo Eu quero mesmo essas daqui, ó Essas daqui, ó Olha essas daqui, rapaziada Olha aqui 50 dias, França Olha isso aqui 50 dias, mano Olha, já abre essa caixita Mas vou mostrar pra vocês as caixinhas que nós temos Vou estourar elas E quem sabe, né, a gente faz Eu ainda não comprei nenhum carro a mais, França Porque eu tô com um carro bom Tá ligado? E eu tô querendo, mano Juntar dinheiro pra pegar Levo 40 Pra começar A... A fazer... Tipo assim A trocar ideia com a galera aqui Tá ligado? Aqui, ó Eu tô vendo aqui, ó Eu com 2.850.000 Ó, vendo DSX Os caras tá vendendo DSX aqui Tá vendo? Ó, vendo pintura de lobo Comprar R34 original Tá vendo? Ó, os caras tá aqui, ó Vendo aerofólio de Supra 250K Tá vendo? Ó, compro R34 original Do 820K Tá vendo? O cara tá comprando É tipo o app do jogo É o leilão do jogo, mano Então assim Se eu quiser trocar ideia com o cara Se eu quiser comprar É só vir aqui E trade, tá ligado? Eu compro com o cara Só que eu não tenho A... Eu não tenho o level Faz me rir direito O trade É, faz me rir direito Então eu tô juntando E pra isso, mano A gente vai Abrir as caixitas Que nós temos, tá? Tenho aqui Mais de 15 caixitas, pai E uma delas aqui É uma de 500.000, França Ô, França Eu já abri mais de Não sei quantas Dessa daqui Não ganhei nada Mas vamos lá Eu podia pegar level 40 E mandar pra mim Mano Faz um favor Já deixa seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra eu ficar por dentro De todo o conteúdo, beleza? Deixa o joinha mesmo Vamos tentar bater a meta de conta aqui, amor 2.500 likes 2.500 likes 2.500 likes Beleza? Pra gente estar soltando mais, mano Eu apaixonei com esse jogo E eu quero que vocês abraçam ele junto comigo Então vamos lá Tuning in Parts Mostra os carros que tem E pra eu ver se a galera Tipo, comenta Tentar adivinhar qual carro Que vai vir na roleta O que tu acha? É, aqui ó No caso Eu tô na Tuning in Parts Então só tem como vir As partes De pintura Mas quando vir os carros Eu vou falar Ó, vamos ver Vem alguma coisa cara Um capu de 30.000, velho É de que carro isso aqui? Não conheço esse capu não É da Mercedes É daquela grana da preta Ah, tá Da G63 Eu vou vender Vou vender Vou vender Porque esse aqui todo mundo compra Vamos lá Deixa eu ver aqui Se vir peça de Mustang Eu não vou vender Isso é de Mustang, não é? GT G700 Não vou vender, papai Não vou vender Peça de Mustang Já veio alguma coisa boa pra mim, pai Já veio alguma coisa boa pra mim Veio uma pecita de Mustang Tá ligado? Então tá valendo Vamos lá Vamos abrir mais um Eu tô sentindo que eu tô com sorte hoje, França Tô sentindo É eu que tô te dando sorte? Não é não Tô brincando É sim Vamos lá É, Ityworks Não sei do que que é Mano, pelo valor Vende É, pelo valor Menos de 50 mil Eu tô vendendo Vamos lá Vamos ver o que é que vai vir Oi Trazer Não, não Ô, Maicon Aí, Maicon Daqui a pouco você vai estar com dinheiro pra comprar um GTR Um GTR Ó Vai vir aqui, ó Um TT Ó Meu sonho é ter dinheiro pra comprar o GTR Ó Tem chance de vir um TT Tem chance de vir um BRZ Tem chance de vir um M2 E tem chance de vir bastante crédito Né Então vamos lá Nunca pedi nada, senhor Ah, ganhei 10 mil de crédito Tá valendo Quase 3 milhão Vou abrir esse contêiner Tá chegando mais próximo do GTR Tá chegando Ó Vamos lá Mano, esse contêiner aqui eu já abri um monte Mas nunca vem carro Ó lá 10 mil Nunca vem carro Mano, decepção Tá me dando um probleminha na cabeça, velho Ô, meu Deus do céu Vamos lá É agora, pai Ui, quase Olha, ganhei 50 mil Ganhei 50 mil A coisa 22% 22% Ganhei 50 prata Mas Ô, quase Ganhei de novo 50 mil, velho Ô, mano Quase que vem o carro ali, velho Quase que vem o carro É agora É agora Tô sentindo É agora Uh, velho De novo, mano Ô, mano Eu não ganhei um Ô, o Hokage Ô, França Rodou isso aqui duas vezes Ganhou um TT, viado Ô, Hokage é cagado demais Ele é cagado demais, mano Eu vou rodar esse aqui agora Eu vou rodar esse aqui agora Vamos lá Qual que é a chance de vir, ó Mano Nossa, já pensou Eu vi um Vulcan desse aqui, mano Olha 0,07 A chance de vir Você tem noção Ô, Mike Eu tô sentindo Hã? Eu tô sentindo Eu tô sentindo Você vai ganhar um Supra Ô, mano Vi no Audi R8 Pra mim tá suave Eu nem ligava Eu nem ligava Vamos lá Tomara que venha alguma coisa legal Vai Cruza os dedos O Gugu Gafet e tal Você lembra dessa Dessa série? Lembro Jack Chan Jack Chan Você não lembra do Gugu Gafet e tal? Ui, 100 mil de crédito, pai Mas tá bom Já foi nessa brincadeira Foi quase 300 mil Já foi quase 300 mil Ô Que isso, Mike Cadê? Todo mundo Dikidama Puxa a Dikidama Vai Puxa Puxa a Dikidama Uma hora da manhã Né, Alex Alex, eu tô jogando Desde duas horas da tarde Puxa a Dikidama As energias As energias Boas As energias Boas Vai Puxa Energia boa Ah, eu achei que era um R8, véi Mano, tá valendo Tá valendo Tá valendo Essa pintura eu não tenho Essa pintura eu não tenho Eu tenho poste É uma pintura, filho Mas é a Ô, França Essa pintura vale 400 mil, filho Ah, então tá valendo Tá valendo Demais Tá valendo Eu achei que fosse um carro, entendeu? Não O carro eu já tenho Deixa eu ver Se eu consigo botar a pintura Viu? Ah, aí, ó Vou botar ela agora Vou botar ela agora, papai Vou botar ela agora, bora, hein Pintura Não é possível que caiu 3 milhões de ouro, não Uai, véi Por que que... É só apertar isso, ó lá Uai, mas... Está aqui, ó Tá aqui, ó Mas tá... Tá diferente, ó Será que tem que pintar o carro Ou só vai ouvir A cor do carro é a parte Uai Aí rebenta a bicicleta, né Tá, deve ser algum problema no meu emulador Deve ser algum problema no meu emulador Ou não Não sei Eu acho que deve ser algum problema no meu emulador Deixa eu te apagar os decalte aqui Aí, aí Aqui tá ok, ó É assim que tem que ficar Nossa, vai ficar bo... Vai ficar indecente, hein, mano Se liga nisso aqui, produção Aquela roda de 60 mil que tu botou Que tu tava reclamando Olha como é que ficou indecente Ficou, não ficou, véi Olha Essa... Agora merece um print, né, pai Aquele print Majestoso Tops Ah lá Mas aqui não fica Não sei porquê Boa Não sei O jogo tá na beta também, né, gente Tá tranquilo É, mano Às vezes tá acontecendo algum probleminha Mas eu já tô com o decalque Agora vamos à parte que interessa Ai, senhor Nunca pedi nada, hein Vai lá Eu nunca pedi nada Eu falo isso umas 300 vezes por dia Olha só Temos aqui Mano, não tem como Não tem chance de vir carro pra mim de primeira, não Eu vou fazer Não Eu já vou assim Eu já vou me sentir assim, já Tá ligado Ui, quase que chegou É Chegou uma roda Deixa a roda aí Ó, segunda Para-choque no supro Não tem um supro? Vou vender Beleza Não Não deu ruim Deu ruim Premium Sport Mano, poxa Bem que podia Se vir a Porsche A outra Porsche é minha, viu Se vir a Porsche é minha Se vir uma Porsche é sua? Tô inimigo na frente Vai ter berrigo aqui, rapaz Eita Eita Toma É, rapaz Vamos lá É que eu cheguei primeiro, viu Vamos lá Nossa Nossa Eu ganhei outra Porsche, amor A mesma Porsche que eu tenho É minha Calou Eu falei Ó Quem dá mais Eu vendo pros inscritos também Coloca a pintura, desenho, Microsoft e vendo pros inscritos Aí, ó, tá vendo? Aí, França Vai valer uma grana Ganhei uma Porsche Agora o que eu quero ganhar tá aqui E aí, eu dei a Porsche Vai vir um GTN Vai vir um GTN Hã? Vai vir um GTN naquela caixa, hein Vai vir Vai vir O Alex tem que botar o olho gordo no GTN Mano, eu já estourei Eu já estourei Seis caixas dessas Seis Eu já estourei vim Foi Hum, não veio Não foi dessa vez Ganhou uma roda, velho Eu ganhei uma roda, mano Ao bom que pra montar a oficina Tá com bastante roda, né Eu vou comprar mais uma caixa Toma mais um Ih, mais uma roda Poxa, velho Eu compro outra caixa ou não? Não, pô Não Comprar não A gente vai dar mais Não, você não vai ficar É, você não vai ficar mais longe Aí, ele vai e compra Tá com o que ele pede conselho Ah, ganhei dois mil É Tá bom, tá bom Não tem o que fazer, mano Não, pô Ó, faz assim Compra a última Pra abrir a outra caixa É, a saideira A saideira? É, o que é um peito Pra quem está todo cagado? É, concordo Já não está mais com três milhões, pô Era o dinheiro do GTR, né Mas agora não está mais Vamos fazer Com a saideira mesmo Aí, sobe em roda Ô, mano Que ódio, velho E galerinha No próximo vídeo Oficina do Soft Mostrando a coleção de rodas Pera aí Que eu ganhei alguma coisa aqui Que que é isso? Não, aí acompanha Deixa eu ver Ó, um bugate É, um bugato O que você quer comprar? Agora vai ter um areofóbico E roda É Ficando chateado com isso aqui, velho Eu estou ficando chateado Com isso aqui, mano Sério Ô, ô Você estava com três milhões Você está com uma Eu vou gastar mais um Vou gastar mais um Em busca do GTR Ah, porra Mentira, velho Mentira Mano, uma hora da manhã Eu gritando, velho Eu consegui o GTR Ah, não, pô Eu vou juntar dinheiro Eu vou juntar dinheiro Só para pegar mais um GTR Receba Se Três não Seis Seis Foi seis Hanavei Vai, tão trouxa Nossa Eu vou ver se eu tenho peça Nossa Tem, confia Tem, tem, aham Tem Tem, aham Vai vendo Tem roda Tem roda Olha, mano Ó, bonitão, pô Ô, Marco Tem roda Tem roda Dá vulca ainda Mano, tem um bora kit que ali Que dá para você comprar, pô Baratinho, um milhão Ah, é? Uhum Baratinho, um milhão Só, só, não Tem barra de um milhão Pode ser barato, pô Não Mano, consegui, velho Não tô acreditando Ah, eu tenho um aerofólio Eu tô falando Toma, moleque Toma, moleque Roda, aerofólio, para-shoque Tu tem Pera aí Deixa eu ver Não, não tem mais nada, não Não tem não Não tem não Sou pobre Mano, eu tô de GTR Mano, eu não acredito No último, velho No último Ó Uma milha, velho Bonitão, ó Ó, pra você tem dinheiro, cara Eu vou fazer isso não Posso vender por cinco milhão agora Mano, eu não acredito Olha aqui, mô Olha isso aqui, mô Olha isso aqui, mô Depois de doze horas jogando Ô, mano, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando O do esforço será recompensado Mano, saiu o GTEC, mano Saiu o GTEC no finalzinho, mano Mano, eu não acredito Seiscentos cavalos Mano, eu ainda tenho um 4S aí pra passar pra frente Eu tenho um body kit Pegar level 40 40 aqui, se eu compro esse Porsche de Itu Demorou um milhãozinho, tá? Um milhãozinho, só porque eu mais tenho sorte Não, não quero mais não Não quero mais não É exclusivo, pai Você, paga quanto lá, mano? Mano, pronto Zerei a vida Era o GTEC que eu queria Tá bom Agora vamos em busca do... Da... Da Bugatti Aí, boa sorte Aí, boa sorte Exatamente Mano, tô feliz Deixa eu ver aqui É... Cadê? Task tuning Body kit, paint Deixa eu ver aqui se dá pra mudar de cor Nossa senhora, vermelhão Vou botar aquele azul do Brian, né, pai? Só que esse azul aqui é do Microsoft Eu não sei porquê, mano Mas tudo que eu faço aqui não vinga Já tô de GTEC, tá bom É o que importa Mano, zerei a vida nesse vídeo Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Se inscreve no canal Ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Um abração, valeu e fui!